Era mais que um bairro ou uma simples rua, era uma família, uma família que se amava e compreendia e agora tudo aquilo estava desmoronando. Mas é preciso coragem, coragem para resistir e continuar vivendo. Duas Vidas, próxima novela de Jeanette Clare, para as 8 horas da noite. E aí E aí E aí E aí